A operação da liderança enquadra com as necessidades e é vital para o sucesso. Todos os grandes treinadores são examinados no processo de liderança. A sua liderança tem transferido para o mundo empresarial, politico, educativo e aplicável em qualquer contexto onde um conjunto de pessoas busca um objetivo. Objetivo é que poder passar, decidir a sobrevivência. A simples vitória em um jogo. Cabe ao líder enquadrar a sua liderança nocio do grupo, esse é o espaço do líder modelo. Ser hum entre os demens.